Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio analisar o futuro de uma das integrantes do Eyes One, a IENA. Sim, gente, pra quem não sabe, Eyes One foi um grupo que se originou do Produce 48. A gente já contou a história inteira delas aqui, vamos deixar aqui no card pra vocês. Infelizmente, elas deram desband agora em abril, né? Depois de dois anos e meio de contrato, muita coisa tá pra acontecer aí no futuro com todas as integrantes do Eyes One. Só que hoje, especificamente, a gente veio focar na IENA, porque ela tem uma ligação com outro grupo que muita gente ama, que é o Everglow. A ideia desse vídeo é propor uma reflexão sobre o que pode acontecer, sobre teorias e especulações que os próprios fandoms desses grupos trazem pra roda de conversa. A gente vai apenas analisar os argumentos, analisar as questões. Não é nada definido, não tem nada definido, ninguém sabe o que vai acontecer. É só um vídeo pra gente conversar sobre as teorias que existem. Até porque tem muito fã de Everglow e de Eyes One aqui no canal. Então a gente vai trazer pra vocês essas discussões, mas antes já dá uma focada aqui, se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo, por favor. Sim, e comenta aqui embaixo também o que você acha do que a gente vai falar e discursar ao longo do vídeo. O Produce 48 originou o Eyes One. Todo o grupo da franquia Produce faz muito sucesso. Tivemos o I.O.I., tivemos o One on One e já sabemos que se tratavam de grupos provisórios, tal qual o Eyes One. Mas depois dos escândalos da franquia Produce, a franquia infelizmente ruiu, dando a cabo em apenas 5 meses a carreira dos meninos do X-One enquanto grupo. E isso também surgiu muitos problemas pras meninas do Eyes One. Inclusive elas deveriam ter promovido por muito mais tempo, mas elas acabaram tendo que entrar num hiato esforçado ali em meados do ano passado por causa de todo esse escândalo. Inclusive os fãs do grupo queriam que o grupo ficasse promovendo por mais tempo por conta desse ato de tudo que aconteceu com as meninas que elas ficaram impedidas de promover nesse tempo. Porém a M.Net, em 10 de março agora, lançou uma carta aberta que comunicava o desvende do Eyes One. Olá, esta é a M.Net. Antes da conclusão do projeto Eyes One, a M.Net, Swing Entertainment e Off The Record realizaram discussões e ouviram as opiniões de cada agência para as melhores atividades que as 12 membros podem desempenhar. As atividades do grupo projeto Eyes One, que estreou em 2018 com o álbum Colorist, e cresceram para um grupo feminino que representa a Ásia e é amado não apenas na Coreia, mas por todo o mundo, irá chegar a um fim em abril como planejado. Um concerto online de dois dias, One The Story, será realizado em 13 e 14 de março com os fãs que amam Eyes One. A M.Net, a Swing Entertainment e a Off The Record expressam a nossa gratidão às 12 membros do Eyes One que mostraram o seu melhor e iremos continuar a apoiá-las como artistas para que a fantástica história que criaram juntas possa continuar. Por favor, antecipem e apoiem os novos lados que elas irão mostrar a partir de agora. Particularmente, a gente achou uma burrice eles terem feito isso, porque as agências não chegaram a uma conclusão e nenhuma das meninas fazia parte de nenhum outro grupo que precisava que elas voltassem à atividade. Não tinha nada impedindo elas de continuarem ali como um grupo e a gente acha que as agências ali foram, assim, burras. E bom, quem que é a Yena nessa história toda? Choe Yena, mais frequentemente acreditada na carreira musical apenas como Yena, é uma cantora sul-coreana, nascida em 29 de setembro de 99. É conhecida por ter participado do reality show Produce 48, classificando-se em quarto lugar no episódio final, debutando assim como Eyes One, como a main rapper do grupo. E ela era considerada uma das maiores all-rounders do grupo. Ela fazia rap muito bem, mas ao mesmo tempo ela tinha uma voz que cura cantar muito maravilhosa. Ela dançava muito bem. Ela realmente tinha tudo que era necessário pra ser uma idol incrível, maravilhosa, como ela já se mostrou ser. Uma coisa que talvez você não saiba, se você não viu Produce 48, é que ela faz parte da Yehua Entertainment, que é a empresa do Everglow. Então, quando a empresa mandou trainees pra participar do Produce 48, ela foi com mais outras duas membros da agência dela, que no caso era a Xion e a Ilan, que estão atualmente no Everglow, né? Ambas ficaram ali em 27º ou 28º lugar. Elas só não classificaram pra grande final, né, do Top 20. Mas as meninas, enquanto a agência, fizeram uma das maiores campanhas do Produce 48, elas chegaram super longe. Então, quando as meninas voltaram pra treinar na Yehua e depois, no ano seguinte, em 2019, debutaram enquanto Everglow com outras quatro meninas que a gente até então não conhecia, foi um estouro. Então, Everglow veio aí depois do Produce 48, também com o hype das meninas que já eram carinhas conhecidas aí do Produce 48. E as meninas, a gente não precisa nem dizer, se você acompanha o K-pop, você sabe o sucesso internacional que Everglow conquistou nesses últimos dois anos. Se tornando um dos maiores nomes aí da quarta geração, as meninas têm um conceito muito diferente. A gente já fez vários reactions delas aqui no canal, então vai dar uma conferida. A gente gosta muito das meninas, elas são muitíssimo talentosas. E bom, todo mundo sabia que apesar do IZONE ser um grupo de muito sucesso, ele era um grupo provisório porque ele era da franquia Produce. Então, essa conversa sempre parou. Afinal de contas, a Yana pode um dia, na hora que o IZONE acabar, se juntar ao Everglow porque ela treinava com essas meninas antes de entrar no Produce. E a gente sabe que fãs de K-pop amam especular, né? E essa teoria tomou muita força, principalmente porque nas coreografias o Everglow sempre parecia ter uma lacuna. Parecia ter um espaço vazio ali e a galera ficava, gente, será que esse espaço vazio ali é pra Yana? É pra uma sétima membra? E sobre isso, no debut showcase das meninas, a líder do grupo Wii U foi perguntada sobre a possibilidade da Yana, depois do desband do IZONE, entrar pro Everglow e ela disse o seguinte. Yana e eu passamos por nossos anos de treinir juntas por muito tempo. Eu e todas nós gostamos muito delas. Se ela voltar, ficaremos muito felizes. E de fato acreditamos que ela voltará, mas esse é um assunto que não podemos decidir. Não podemos dar uma resposta exata por enquanto. Yana é uma membro do IZONE e nós do Everglow. Iremos fazer o possível para mostrar performances boas a todos. Então ficaremos felizes se vocês pudessem mostrar amor ao IZONE e ao Everglow. E essas especulações sempre existiram porque a gente sabe que a IZONE era um grupo provisório, sempre soubemos. Então todo mundo começava a pensar onde cada uma das meninas iria depois que o grupo acabasse. E essa possibilidade da Yana ir para o Everglow sempre dividiu muito os fãs, sempre dividiu muito as pessoas. Enquanto metade das pessoas amam essa ideia, amam essa possibilidade, a outra metade não gosta muito e não quer que isso aconteça. A gente quis trazer esse vídeo para poder analisar exatamente os dois lados da moeda. A gente vai analisar os prós e contras disso, porque os dois lados têm argumentos muito bons quanto a isso. Os contras que a galera levanta, obviamente, é o fato de que o Everglow já tem mais de dois anos de debut. Nós temos seis meninas que são bastante conhecidas no fandom, tem um sucesso internacional muito grande. Elas são monstras em views, né gente? A gente sabe o tanto que elas pegam views, o tanto que o conceito delas é aclamado, principalmente para capopeiros internacionais. Então, colocar a Yana, que estava em outro grupo, talvez não seja tão familiar para os Forevers, que é o fandom do Everglow, causa aquele estranhamento, tá? A gente sabe que no K-pop é muito comum essa coisa de adicionar novos membros depois que o grupo já debutou. A gente tem o caso do Red Velvet, que a Yeri foi adicionada depois, a gente tem o próprio NCT, mas no caso da Yeri, por exemplo, as meninas só tinham um ano de carreira. Basicamente, já tinham feito o debut sem a Yeri, logo depois a Yeri já foi adicionada. E o conceito do NCT já era todo feito e montado para a gente já esperar a recepção de novos membros a cada ano. Então, não é uma coisa que a gente poderia ficar muito nervoso. E ainda assim, teve gente que deu hate ou a Yeri e hateia diariamente os meninos novos do NCT nesses últimos anos. Então, demora um pouco para a galera se acostumar à nova lineup. Então, muitas pessoas, inclusive o fandom do Eyes One, fica muito receoso da Yena ser meio que jogada num grupo depois de dois anos ali. Ser virtualmente uma desconhecida para a maior parte do Feno e talvez sofrer bastante hate. Sem contar que o Everglow já é um grupo extremamente criticado por causa da distribuição de linha no grupo, né? Todo mundo aí fala muito disso. Sabe disso. Que as meninas têm uma distribuição que às vezes pode ser tida como injusta, que a gente coloca muitas meninas que são mais populares no centro e dão poucas linhas para as outras. E quando chegar mais outra menina, que vai ser no caso 7, a gente vai ter que tirar ainda mais linhas de talvez pessoas que já nem tinham tanta linha para comer de conversa. Então, talvez isso pode gerar mais ódio ainda para a Yena. Então, tem gente que está protegendo a Yena e não quer que isso aconteça. E os prós que a galera levanta sobre essa situação é que a Yena é uma allrounder e que ela combinaria muito bem com o conceito do Everglow. Ela já mostrou que ela tem essa versatilidade, então ela se encaixaria muito bem no conceito do grupo. Além disso, ela já conhece as meninas há anos. Elas treinaram juntas, então, quem não, ela já tem essa amizade. Elas já são pessoas conhecidas. Não vai ser uma pessoa totalmente desconhecida que vai ser colocada no meio do grupo. Ela já teria química com as meninas, né? Exatamente. E a gente ainda tem o fato de que um grupo ímpar no K-pop, ele funciona melhor na questão de coreografias. Porque quando o grupo é par, na formação das coreografias, uma das pessoas fica escondida da formação. Sempre tem. Não tem como conseguir mostrar naquela formação que a gente já está acostumado em grupo de K-pop e mostrar todos. Num grupo de sete pessoas que é um número ímpar, é perfeito para mostrar todas as meninas sem que ninguém fique tampada. E uma coisa que a galera sempre leva muito em consideração é que a Aizuan é um grupo gigantesco, que fez muito barulho e continua fazendo muito barulho na Coreia. E a Yena poderia trazer isso para o Everglow, porque a gente sabe que o Everglow é um grupo gigantesco, mas é um grupo gigantesco internacionalmente. Mesmo ela já tendo o Win, elas ainda não aconteceram, elas não, tipo, se firmaram na Coreia. Então, ter um membro de um grupo que foi extremamente famoso, extremamente consolidado na Coreia, como o Aizuan, no Everglow, poderia levantar a imagem do grupo e fazer com que mais pessoas conheçam e passem a valorizar mais o grupo. Porque apesar da gente saber que o K-pop hoje é muito internacional também, e isso é muito importante, não é à toa que eles fazem já, eles já marketeiam os grupos para ter sucesso internacional desde já. Cara, um grupo de K-pop, ele tem que ser firme e forte nacionalmente ainda. É o maior mercado que eles têm que atingir. Então, para um grupo ainda não ter um nome muito consolidado nacionalmente, no território da Coreia, ainda é um detrimento para a imagem do grupo. Então, ter uma das maiores out-rounders, de literalmente, pelo menos em número de venda, do maior girl group da quarta geração, é muito vantagem. Seria muito vantagem para a Yena não desperdiçar a chance da Yena estar no seu maior commodity atualmente, que é o Everglow, né? A gente sabe que nada de ser confirmado, às vezes a Yena pode ser lançada até sola, pode ser... Eu acho que ela tem muito para ser uma possível nova Tion Ra, porque ela é muito, muito completa. Muito, ela é extremamente talentosa. Pode ser que, às vezes, eles vão até colocá-la em outro girl group, de outros treinos que a gente ainda nem conhece, talvez ela venha à frente como uma possível líder. A gente não sabe qual vai ser o futuro dela, mas a gente sabe que ela vai ser utilizada de alguma forma, porque seria um desperdício, né? Não vai usar, Yena, pelo amor de Deus, né? Sim, sim. E ela tinha que ser muito burra. Sim. Mas a gente não pode descartar que uma das teorias é essa. Sim. E o que vocês acham? A gente mostrou aqui os dois lados, os dois argumentos que a galera traz, né? Que a galera levanta aqui. E o que você acha sobre isso? Você acredita que isso vai acontecer? Você é contra? Você é a favor? Comenta aqui embaixo o que a gente quer saber. Gente, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e eu comenta tudo o que a gente falou aqui embaixo, se você concorda ou discorda. Você pode dar qualquer opinião que você quiser, contanto que seja no respeito, isso aqui literalmente é uma área pra gente comentar sobre, dissertar sobre as possibilidades do futuro da Yena e do Everglow. Então é isso, gente. Um beijo. Anião!